Ah, Caminho do Moisés em Maragogi, pessoas chegam a essa praia no litoral de Anagoas, cheias de expectativas, mas será que o caminho realmente vale a pena? Se liga no curtindo! Meu nome é Márcio, seu consultor de viagens econômicas. Ah, o Caminho do Moisés em Maragogi, a trilha que prometia ser uma aventura emocionante e exótica, mas que para muitos acabou se revelando uma grande decepção. Afinal, o que aconteceu com esse famoso caminho? Bem, para quem não sabe, o Caminho do Moisés é uma trilha que fica na região de Maragogi, em Alagoas. A fama dessa trilha vem por sua suposta semelhança com a travessia do Mar Vermelho, feita por Moisés na Bíblia. O caminho só é visível quando a maré está baixa. É claro que muitos turistas estão curiosos para conhecer o Caminho do Moisés, porém, é aí que começam os problemas. Em primeiro lugar, muitos visitantes se decepcionam ao descobrir que a trilha não é tão longa e desafiadora quanto se imaginava. Na verdade, ela é bem curtinha e fácil de percorrer, o que deixou alguns viajantes com uma sensação de que não aproveitaram o suficiente. O caminho costuma ficar bem cheio, bem cheio de turistas e ambulantes, com muita festa, música alta, o que acaba tirando um pouco da magia do lugar. Gente, eu não sou chato, mas se você espera por um passeio como esses que você está vendo nesse vídeo agora que está passando aí, sinto informar que na grande maioria das vezes não é bem assim. A trilha é, na verdade, um passeio bastante planejado. E os guias locais cobram um valor relativamente alto para acompanhar turistas. E é comum encontrar barracas de vendas com vários produtos e alimentos pelo caminho. Não estou tirando a beleza do lugar. O lugar é bonito, realmente. Mas está bem cheio, né? E olha que hoje é segunda-feira. Não tem feriado nenhum. Feriado é só na semana que vem. E está assim. Imagina no final de semana ou no feriado. Tudo isso pode acabar tirando um pouco do encanto da trilha. Apesar de todas essas críticas, é justo dizer que o caminho do Moisés ainda pode ser uma opção interessante de passeio para quem visita Maragogi. Afinal, o lugar é bonito de verdade. Caminhar pela praia pode ser bem agradável. O importante é, além de verificar a Tava das Marés, é saber aproveitar alguns períodos que podem estar relativamente vazios. Como, por exemplo, evitando a alta temporada, finais de semana e feriados pela cidade. Outra coisa muito importante, não precisa pegar barco para chegar no banco de areia onde fica o caminho do Moisés. Pois, além de ser caro, eles ficam pouco tempo por lá. Mas, claro, logicamente, você só vai fazer essa travessia a pé da praia pelo caminho do Moisés quando a maré estiver mais próximo possível do zero. Pode ser zero um, zero dois, zero zero, ou mesmo negativo, que é melhor ainda. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas, como dizia lá o cara que vende a maquininha, né? Primeiro de tudo, a beleza natural é surpreendente. O mar azul claro, o céu ensolarado, as areias brancas. E se você é do tipo que gosta de caminhar na natureza, este é definitivamente um lugar para você. As trilhas não são muito difíceis. É bem fácil. Você entra na praia e logo, logo chega no caminho do Moisés. Então, a maioria das pessoas são capazes de completar sem muita dificuldade. Agora, vamos à realidade. O caminho do Moisés não é tão espetacular quanto o marketing pode parecer ser. É importante ter em mente que a atração turística, como é uma atração turística, há muitas pessoas ao redor. Se você está esperando uma caminhada tranquila na natureza, pode ficar desapontado com a quantidade de turistas e guias por lá. Mas, se você seguir pelo menos um pouquinho do que eu falei, pode ser que você dê sorte e encosa o caminho do Moisés bem tranquilo para caminhar. Aí sim vai ser bom para curtir de montão. Mas aí, quando você não segue o que eu falei, você vai encontrar o caminho do Moisés realmente cheio, muito cheio. E, gente, você não vai conseguir encontrar um cantinho tranquilo para relaxar e curtir a natureza. É mais fácil você sentir como uma sardinha enlatada do que como um aventureiro épico. Mas, seguindo as minhas dicas aqui, com certeza você vai encontrar o caminho do Moisés bem tranquilo. Aquilo dali cheio, muito barqueiro, muita gente, é o caminho do Moisés. Sim. Então, o barqueiro ofereceu para a gente o passeio de 60 reais de escuna, que talvez não pare ali, realmente não pare, só estou vendo lancha. A lancha é 80 reais, cheio dessa maneira e com detalhe. Dá para ir a pé da praia. Então, procure antes pesquisar, conhecer a região, ver a Tábua das Marés, para aproveitar o passeio. Segunda-feira. A praia está maravilhosa, vazia, mas o tal do caminho está bem cheio. Gostou do vídeo? Se inscreva no Curtindo, curta, compartilhe esse vídeo, siga nossas redes sociais e deixe seus comentários. Os melhores comentários eu vou fixar para você ficar em evidência aqui no Curtindo, hein? Aproveite nossas ofertas que estão no link logo abaixo, na descrição desse vídeo. Venham com a gente, curtindo nossa viagem. Tchau, tchau.